Fala galera, eu sou o Doidoi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje, como vocês sabem, era pra ser do Doidoi Talk Show. Já tô até avisando, era pra ser, porque não vai ter do Doidoi Talk Show. Por que que não vai ter? Simplesmente, eu e o Warlock que eu ia trazer, não estamos conseguindo gravar junto. Por vários motivos de horários, né? Combinação de horários. Não tá combinando os horários, não tá dando pra gravar, então eu não consigo mostrar o personagem dele. E com isso, não teve do Doidoi Talk Show. Mas tenha um calmo, tenha um calmo, não fica desesperado, não precisa ficar desesperado. Eu vou fazer da seguinte forma, se pra semana que vem eu não conseguir gravar com o Warlock, eu vou então trazer, tentar trazer o Shura, que já também já conversei com o Shura, um Shura boladão. E eu vou tentar trazer o Shura então, se eu não conseguir trazer o Warlock. E aí eu deixo o Warlock mais pra frente, porque aí quando der tempo de gravar com o Warlock, aí eu gravo e já deixo pronto pra sexta-feira seguinte que eu gravo com ele. Tá ligado? Vou fazer mais ou menos isso, porque senão não vai dar. Eu vou passar todas as sexta-feiras aqui falhando no Doidoi Talk Show, porque eu não vou conseguir gravar com o cara que vai mostrar o Warlock. Inclusive, vocês estão vendo a minha roupinha aqui, né? Vocês estão vendo a minha roupinha aqui, né? Pelo amor de Deus, velho. Eu tô muito da hora, velho. Putz, grila. Tô muito da hora. Se fosse aquele outro, aquele cabelão, velho, ia ficar mais da hora ainda. E sabe o que eu queria mesmo? Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria essa roupa aqui, ó, desse cara. Será que vai vir essa roupa aqui, mano? Porque maluco do céu, se eu põe um bagulho desse aqui, eu fico igualzinho esse maluco aqui, mano, ia ficar brabo demais, velho. Brabo demais. Mas vamos lá. Já que não tem do Doidoi Talk Show, hoje, então, eu quero fazer algo que eu não consegui até agora no jogo. Na verdade, eu consegui uma vez, mas não era pra minha classe. Então, vamos ver se eu vou conseguir hoje. Bom, mas do que eu tô falando, né? Eu falei aqui que nós vamos fazer algo que eu só consegui uma vez no jogo e não falei o que era. Vocês já devem estar sabendo. Encantamento, certo? Uma vez só eu consegui no jogo. E se eu conseguir uma, foi muito, certo? Foi muito. Encantar uma arma com quarto encantamento. E eu acho que a única que eu consegui ainda foi um encantamento que eu nem usava, tá ligado? Pra você ver como, mano, o azar que eu tenho em encantamento. Já tentei de tudo, velho. Já tentei burlar, já tentei enganar aquele gato. Eu, mano, já nem tenho mais ideia do que fazer. Mas eu sei que eu preciso conseguir algum encantamento. Algum não. No caso, eu tenho um encantamento específico que eu quero. Que é nessa arma aqui, na minha lock nail mais 10. Eu quero que ela venha com ignore death 20%. E pelo que me falaram, dá pra gente conseguir esse ignore death mais fácil. Como assim? Mano, como assim mais fácil? Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Tenha calma. Normalmente, a gente usa o avançado pra tentar conseguir as coisas, certo? Por quê? Porque todos os bônus dele são melhores. Quer ver? Vou colocar aqui. Vamos ver os da lock nail pra gente comparar isso aí. Se a gente colocar aqui a lock nail, vocês vão ver aqui. De 4 a 10 de STR. Ataque de 8 a 40. Physical damage increase de 1 a 4. Damage reduction. E aí tem aqui o physical damage increase. Que no caso vai me dar melee ataque. De 2,5 a 10%. E tem também o ignore death aqui. Que dá de 5 a 20% de ignore death, certo? Beleza. Agora, olha o do intermediário, certo? Olha o do intermediário. O do intermediário dá de 2 a 8 de força. Ou seja, 2 de força a menos que o avançado. O ataque realmente é bem, bem ruimzinho. De 4 a 12 de ataque. Ele não dá physical damage increase. Porém, é muito raro vir physical damage increase com ignore death. Ele também dá o ignore death de 5 a 20%. E ele não dá aquele sharp blade lá. Aquele melee ataque de 2,5 a 10%. Como eu quero ignore death, estaria bom. E me disseram que é mais fácil vir no intermediário. 1. Você tem o dobro de chances para fazer, né? Porque é só 2 mora coin. E 2. Porque tem menos opções de encantamentos. E aí, dizem que é mais fácil vir no quarto encantamento. Então, hoje a gente vai testar isso. Eu vou fazer somente no intermediário. E vamos ver se realmente é fácil de vir no quarto encantamento. Ou um pouco mais fácil de vir no quarto encantamento. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui 200 mora coin. Certo? Que vai dar para a gente fazer 100 encantamentos, velho. 100 encantamentos. É encantamento pra caramba, velho. Se não vier um quarto encantamento, é muita mentira. E eu ainda vou deixar essa roupa minha aqui. Para esse gatinho olhar para mim e falar assim. Caralho, o maluco é brabo. Aí ele vai querer me dar um quarto encantamento. Eu tenho certeza, velho. Por isso que eu já deixei essa minha roupa aqui toda preparada. Todo brabo, tá ligado? Mano, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você está olhando aqui minha roupa e está falando. Caraca, eu queria ter uma igual, velho. Eu tenho certeza. Não, mas que eu coloquei aqui azul. Um azul escuro aqui para combinar com o resto da minha roupa. Mano, se tivesse um azul igualzinho do chapéu aqui ia ficar perfeito. Mas não tem. Esse daqui ficou muito bom também. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquece a roupa. Esquece a roupa. Deixa só o gato entretido com a roupa. Vamos começar esses encantamentos? Vamos ver agora se vai vir ou não esse quarto encantamento. Sem tentativas. E vamos para a primeira tentativa. Não sei não, hein, galera. Não sei não. Já foram 50 moracões e até agora não veio nada. Nada, 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 nada. Mas nada nem bonzinho assim. Às vezes vem, assim, esse máximo que pode vir. Porém, é de coisa tranqueira, tá ligado? E vem tão baixo, velho. Aqui, ó. 30 de ataque. Não sei, tá ligado? Não sei se compensa, não. Mas eu vou continuar seguindo. Já me programei para essas 200 moracões ser só disso aqui. Então eu vou continuar com isso aí. Vamos ver se vai vir mais alguma coisa. No caso, se vai vir alguma coisa, né? Porque não veio nada até agora. Opa! Mano do... Caraca, maluco. Aí, aí, aí. Não, cancela. Pelo amor de Deus, salva isso, velho. Jesus, quase fechei sem salvar, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito. Mano do céu. Se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui, velho. 10% de Ignore Death. 2 de STR. 6 de ataque. STR e ataque veio uma porcaria. Uma porcaria. Mas 10% de Ignore Death. Realmente foi mais fácil de vir o quarto encantamento, velho. Eu ainda tenho, mano, 122 moracões. Agora fica a dúvida. Será que eu continuo tentando no intermediário? Essas 122, ver se eu consigo pegar o Ignore Death 20%? Ou começo a tentar no avançado, velho? Dúvida cruel, hein? Dúvida cruel. Mas eu já tô muito feliz de ter vindo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Já veio 10 de Ignore Death, velho. Eu acho que eu vou tentar continuar no intermediário. Porque eu quero 20%. Será que eu consigo mais de 20% de Ignore Death? Mano, ia ser muito da hora, velho. Mas, realmente, como eu falei pra vocês, a minha roupinha surpreendeu o cara. E ele me deu. É a segunda vez que eu pego o quarto encantamento nesse jogo. E, mano, veio exatamente o que eu queria. 10% de Ignore Death. Na verdade, eu queria vindo. Mas veio o que nós deve. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar tentando aqui. É, parece que não vai vir mais nada mesmo, galera. Parece que os 10% aí é o máximo que eu conseguir. Eu reservei aqui 40 Moracões. Que eu vou tentar no avançado. Eu vou tentar 10 vezes no avançado. Pra ver se eu dou sorte. Vai que eu dou sorte, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar aqui no avançado. Vamos lá. Primeira tentativa, hein? E a última tentativa nossa aqui. Vamos lá. Vai, 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 vai. É, não foi. Não foi. O melhor, realmente, foi lá no intermediário. 10% de Ignore Death. Eu acho que isso vai me ajudar muito, velho. Vai me ajudar muito na build de MVP. E eu gastei uns 600k aqui. Mas veio pelo menos um encantamento que eu queria, velho. Tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com isso. Agora que a gente já conseguiu aí pelo menos um encantamento intermediário. Vamos dizer assim, intermediário. Porque não é nem o melhor encantamento. Nem o pior encantamento. É um quarto encantamento intermediário. Mas eu acho que é melhor que o que eu tinha antes. Agora que a gente já tem isso. A gente pode continuar aí com a nossa missão. De fazer a Ninja Switch mais 10. Inclusive, galera, eu tô próximo de começar a refinar essas Ninja Switch mais 10. No caso, pra tentar pelo menos uma Ninja Switch mais 10. Faltam mais ou menos aí 30kk em itens. Certo? Que eu vou tentar comprar com meus altos. Eu não tô conseguindo farmar muito com meus altos. Porque eu estou muito ocupado. Mas eu vou tentar voltar a farmar com meus altos. Pra conseguir aí todo o dinheiro necessário. Se vocês forem ver, eu tenho 65 milhões. Certo? Tenho 65 milhões. Mas eu já tô pensando no valor que eu vou gastar refinando. No valor que eu posso gastar fazendo qualquer outra coisa assim. Que eu vá precisar. Então eu tenho que deixar uma margem aí. Eu já poderia pegar os 30kk aí. Comprar todos os itens. Sobrar 35kk. E refinar. Mas pode acabar me faltando aí. Então eu não quero correr esse risco. Então eu vou comprar a maior parte que eu consegui com os altos. E aí eu já posso começar a refinar. Então, mano. A gente tá bem, bem, bem perto. Bem perto mesmo. Eu já tenho muita coisa aqui pra fazer esse refino. E eu... Mano. Mano. Se liga só. Se eu fizer esse refino. Eu vou pegar essa Ninja Switch mais 6 aqui. E vou... No caso ela já vai ser uma mais 10. Vou esgotar e colocar minha carta aqui. Tá ligado? Essa carta aqui. E aí eu vou precisar de um encantamento numa Moonlight Ninja Switch. Porque aqui o que acontece? Minha Taitis tinha um encantamento de mais 10, né? E ó. Pode ver que é quarto encantamento. Olha aqui, ó. Demage Reduction. 21 de ataque. Isso aqui é um quarto encantamento. Essa daqui é braba, hein? Obviamente eu não vou vender ela. Porque eu vou usar nos meus altos. Mas essa daqui tá ótima. Eu quero mais ou menos esse mesmo encantamento numa Ninja Switch mais 10. Eslotada. Que aí, mano. Aí o personagem vai começar a ficar filé, hein? Porque, ó. Locknail mais 10. Windhunter Cape mais 10. E ainda pegar uma Ninja Switch Moonlight mais 10. Mano, vai ficar muito brabo, velho. O assassino vai ficar muito brabo. Porém, infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Um abraço. Eeeês. Tchau.